Eu estarei na torre para ouvir meu Deus Sobre a fortaleza para ouvir meu Deus Fingiarei na torre para ouvir meu Deus Estarei noite e dia para ouvir meu Deus Ele dará resposta e aliviará minha dor Fingiarei na torre para ouvir meu Senhor Eu seria a talaia para ouvir meu Deus Sobre a fortaleza para ouvir meu Deus Proclamarei na torre o que eu ouvi de Deus Estarei noite e dia para ouvir meu Deus Ele dará resposta e aliviará minha dor Vingiarei na torre para ouvir meu Senhor Ele dará resposta e aliviará minha dor Vingiarei na torre para ouvir meu Senhor Para ouvir meu Senhor Vingiarei na torre para ouvir meu Senhor